Eu acho que o time, ele mostrou mais movimentação no primeiro tempo, mas não gostei muito não. Gostei mais do segundo, olha só, porque o adversário não deu um chute no gol, tá certo? No segundo tempo, com menos movimentação, eu achei o time mais coeso. No primeiro tempo, o jogo estava equilibrado, nós não estávamos dominando o jogo, dominamos sem ser brilhante, dominamos no segundo tempo, dominamos o jogo. Não é nada de fora de série, mas dominamos o jogo, essa é a nossa obrigação.